Excelente notícia pro Flamengo! Mengão pode fazer ainda nessa janela de transferência a maior venda da história proposta na mesa por Léo Pereira e um bilhão de reais investido. Fala meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã dessa terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, cara, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Pra você que não é inscrito, se inscrever no canal é ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já aperta aí o botãozão do like, tá? Já deixa aí o botãozão do like apertado. Bom, começar o vídeo com essa notícia porque é uma notícia legal. O Arrascaeta, ele foi eleito o jogador mais habilidoso do Brasil em uma enquete feita com jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta recebeu 16,2% dos votos dentre os atletas e foi eleito o jogador mais habilidoso do Brasil em 2023. E sem dúvida, o Arrascaeta, ele tem uma habilidade, como a gente costuma dizer, é um jogador diferenciado, mano. Com a bola no pé, sem a bola também, em questão do posicionamento, é um cara muito bom de bola. Bom, vamos mudar de assunto e começar a falar agora de janela de transferência já porque o Olympiacos ofereceu aí uma proposta de 4 milhões de euros por Léo Pereira. No entanto, o Flamengo não aceita menos que 8 milhões de euros para poder vender o jogador. Essa informação saiu lá na Grécia, numa rádio FM lá, uma rádio bem conhecida por lá. A informação é essa. O Veneza tinha trazido que o Olympiacos faria uma proposta e agora o Olympiacos fez a proposta. Está aí a proposta, 4 milhões de euros, 4 vezes 5, dá mais ou menos aí uns 22, 23 milhões de reais. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal por 23 milhões de reais. Você venderia o Léo Pereira? Você acha que o Flamengo deve aceitar essa proposta do Olympiacos? Ou deve bater o pé e insistir aí nos 8 milhões de euros? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é importante demais para nós. A sua opinião é muito importante para nós. 23 milhões de reais. Você venderia ou não o Léo Pereira? Comenta e comenta, por favor, que eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre excelente notícia no Flamengo. Porque assim, gente, o Real Betis, que é a equipe que é dona lá do Luiz Henrique, está numa situação que precisa vender o jogador. Por quê? Eles precisam liberar espaços no elenco para jogadores que não são europeus. Então, tem um número X de jogadores. Lá, igual aqui no Brasil, acho que cada equipe pode ter seis. Eu não sei qual é o limite lá. Mas tem um número X lá de jogadores não europeus que podem atuar nas equipes lá da Europa. O Luiz Henrique, ele não tem o passaporte europeu. Então, ele não tem cidadania. Ele ocupa essa vaga de jogador não europeu. E aí, o que acontece é o seguinte. O Real Betis precisa vender o jogador, precisa negociar o jogador. Para quê? Para que libere essa vaga, para que libere esse espaço dentro do elenco. Está rolando aquela situação, aquela concorrência do Fluminense. Claro que com a concorrência do Fluminense ficou mais difícil para o Flamengo, porém, não impossível. Sim, tem vídeo do garoto aí falando, já vi até o vídeo dele em um podcast falando que não jogaria no Flamengo. É aquilo, gente. Acabar de sair do Fluminense, ter uma identificação com o Fluminense e as coisas mudam o tempo inteiro. O próprio Tite falou que não assumiria nenhum time em 2023. Quando deu em outubro, estava chegando aí. Então, assim, às vezes as pessoas falam, depois as pessoas voltam atrás. Tudo pode acontecer, gente. Proposta na mesa. O dinheiro não leva desaforo para casa. Proposta na mesa. Tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação do Luiz Henrique. Mudando de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo um bilhão de reais do Flamengo investido. Porque é assim que eu falei de dinheiro, né? O Flamengo, com a compra de Delacruz, de 2019 para cá, investiu um bilhão de reais só em compra de jogadores. Que isso, Flamengo? É verdade. 860 mil reais no time profissional e 140 mil reais na base. Então, assim, é muito bom. É um investimento muito alto. Eu acho que nenhum time do Brasil investiu um bilhão de reais comprando jogadores, comprando atletas. Mas, assim, isso mostra que o Flamengo está em outro patamar, realmente. Em outro patamar financeiro, em outro patamar de organização, em outro patamar de estrutura. Porque o Flamengo, em 4 anos, investiu um bilhão de reais. 5. 19, 20, 21, 22, 23. É. Em 5 anos, o Flamengo investiu um bilhão de reais e não tem dívida. Referente a esse um bilhão. A dívida do Flamengo é 240 milhões. Que, tipo assim, já são dívidas equacionadas, parceladas direitinho ali. O Flamengo não tem dívida. O Flamengo não tem compromissos. Dívida é aquilo que você não pode pagar, né? Então, assim, o Flamengo tem compromissos. O Flamengo tem compromissos e paga e arca com todos os seus compromissos. Então, assim, é muito bom para o torcedor Brunegro essa notícia. Porque, como eu disse, é um time que investiu um bilhão de reais e continua com a saúde financeira saudável. Continua tranquilo. Bom, torcei para que ano que vem a gente ganhe bastante títulos, né? Mudar de assunto aqui. Agora, falar de maior venda da história. Por quê? A informação é que a Liga Árabe quer comprar o Pedro do Flamengo. Como é que funciona isso, Flazueiro? Lá na Arábia, é basicamente assim. A Liga compra o jogador e vê o time o qual ele vai se encaixar melhor e dá ele para esse time. Foi assim que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Foi assim que aconteceu com o Salah, com o Mané, com o Salah, não. Foi assim que aconteceu com o Mané. Foi assim que aconteceu com aquele outro também, cara. Caramba, ele joga no time do Mané e do... Não, ele joga no time do Benzema, Kanté. Foi assim que aconteceu com o Kanté. Foi assim que aconteceu com o Roberto Firmino. Foi assim que aconteceu com todos os jogadores que atuam na Liga Árabe. A Liga compra o jogador e depois dá ele lá para algum time da Arábia para subir o nível do time. E a informação é que o Pedro ele entrou na mira desses bilionários lá, árabes, para jogar na Liga Árabe. O Pedro está passando férias em Dubai. Eu acho que não tem nenhuma relação, questão de reunião, de nada. Mas, vou dizer uma coisa. Se o Pedro for sair do Flamengo, ele sai, provavelmente, como a maior venda da história do Flamengo. O Pedro tem uma multa de 100 milhões de euros, o que daria hoje na casa dos 500 milhões, 520 e poucos milhões de reais. Então, assim, o Pedro tem uma multa alta. Eu não acredito que o Flamengo vá facilitar a saída dele. É claro que, tipo, 200 milhões de reais seria para o Flamengo a maior venda da história. E para os árabes, mano, é dinheiro que eles pagam, assim, 50 milhões de euros, toma aqui, 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, toma aqui, 50 milhões de euros, toma aqui. Os caras têm muito. Então, assim, se realmente a Liga Árabe vier ao Flamengo querendo a contratação do Pedro, a gente vai ter uma das maiores, a maior ou uma das maiores vendas da história. Eu acredito que vai ser a maior venda da história. Acredito que o Flamengo não vai facilitar, assim como ninguém facilita para o Flamengo quando alguém quer comprar, quando o Flamengo quer comprar algum jogador, eu acho que o Flamengo não vai facilitar a saída do Pedro. Primeiro, porque o Pedro é um jogador importante. Segundo, o Tite gosta do Pedro. Terceiro, a Liga tem dinheiro. Então, os caras, se realmente eles quiserem, os caras vão abrir o cofre, os caras vão botar dinheiro na mesa. E aí o Flamengo vai ter a oportunidade de ir ainda nessa janela, porque a informação é que eles iam atrás agora, fazer a maior venda da história, da sua história. Uma liga que conta com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, conta com o próprio Canteu, o Sadie Mané, cara, Roberto Firmino, conta com muitos jogadores de renome na Europa. Pode ser que realmente cheguem no Flamengo e façam uma proposta pelo Pedro. Agora, é esperar para ver se realmente esse interesse vai virar uma proposta e se virar uma proposta, se realmente eles vão chegar e vão botar a grana na mesa do Mengão e o Flamengo vai conseguir fazer aí essa que vai ser a sua maior venda da história. Aguardar para ver. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrar você que não é inscrito no canal, cara, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, teu like vai ajudar demais o trabalho, vai ajudar demais o crescimento, vai ser muito importante para nós e é sempre bom estar aqui com vocês. Passou Natal, essa semana vai ser uma semana muito agitada porque muitas coisas vão se resolver essa semana, tem a situação do Léo Ortiz, tem a situação do Vina, por isso que é importante você ser inscrito no canal, sempre para ficar por dentro de tudo, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu! Tchau, 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 tchau.